Hoje nós recebemos a seguinte pergunta pelas nossas redes sociais. Como concretizar meu desejo de conversão? O padre Valmir Garcia vai nos explicar agora. Como concretizar a conversão? Não é algo fácil. Converter não é algo fácil. É você transformar o seu modo de pensar, de agir. Então realmente não é fácil. Mas eu digo para você, realizando gestos, obras de conversão. Ou seja, coisas que demonstrem o seu desejo real, sincero, de transformar a sua vida. O reconhecimento em primeiro lugar de que você é limitado, que você tem erro, você tem limite a de ser corrigido. E buscar através do processo de conversão, essa busca de uma vida comunitária. No ouvir a palavra de Deus e no praticar a palavra de Deus. E é claro, um exemplo bom é o seguinte, viver com mais humildade, com mais simplicidade, ser mais caridoso, mais bondoso com os outros, perdoar mais as pessoas, superar as divisões, crescer na fraternidade. Independentemente se você aceita, se você concorda com o outro ou não. Mas você respeitar o outro. O respeito é fundamental para que nós concretizemos o desejo de conversão.